O desaparecimento de Ana Sofia tem abalado a comunidade local e despertado a atenção da mídia e de autoridades policiais. O caso tomou um novo rumo com a realização de uma coletiva de imprensa, na qual foram revelados detalhes intrigantes e perturbadores. A polícia apresentou uma série de pontos-chave que lançam luz sobre os eventos que envolveram Ana Sofia e o principal suspeito, Tiago Fontes. Foi confirmado que o corpo encontrado pertencia a Tiago Fontes. Sua morte, por suicídio, trouxe uma reviravolta chocante ao caso. O corpo foi descoberto em uma cama improvisada, juntamente com indícios de consumo de álcool. A identificação foi possível por meio das impressões digitais, apesar do avançado estado de decomposição. Além disso, os dispositivos eletrônicos de Tiago foram analisados minuciosamente, revelando pesquisas perturbadoras e tentativas de apagar evidências relacionadas ao caso. A presença de testemunhas oculares tornou-se crucial na investigação. Embora várias pessoas tenham afirmado ter visto Ana Sofia antes de sua chegada à casa de Tiago, nenhuma delas a viu saindo da residência. Essa discrepância levanta sérias suspeitas sobre o que pode ter acontecido com ela dentro da casa. Além disso, a polícia não conseguiu identificar a pessoa que entrou na residência no dia do desaparecimento de Ana Sofia, aumentando a possibilidade de envolvimento de terceiros no caso. Outro aspecto importante é a exclusão da família de Ana Sofia como suspeita. As investigações concluíram que nenhum membro da família está envolvido no desaparecimento. No entanto, a análise das imagens de câmeras de segurança revelou uma figura que supostamente corresponderia a Ana Sofia, entrando na casa de Tiago, embora a identificação não possa ser feita com absoluta certeza. Além disso, a polícia destacou a possibilidade de existirem cúmplices ou pessoas envolvidas no desaparecimento de Ana Sofia. Tiago Fontes, o principal suspeito, apresentou comportamentos suspeitos e tentou manipular testemunhas durante as investigações, levantando questões sobre possíveis conexões com outras pessoas. Diante desses desenvolvimentos, a comunidade aguarda ansiosamente por mais informações e avanços nas investigações. O caso de Ana Sofia continua sendo uma prioridade para as autoridades, que estão trabalhando incansavelmente para desvendar o mistério por trás de seu desaparecimento. É importante ressaltar que essas informações são baseadas nas declarações da polícia durante a coletiva de imprensa e que a investigação está em andamento. A medida que novas evidências surgirem, mais expostas poderão ser encontradas, trazendo esperança de que a verdade sobre o destino de Ana Sofia seja finalmente revelada. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Resenha TV. Hoje vamos falar sobre o desaparecimento de Ana Sofia, que ocorreu em 4 de julho de 2023. Até o momento, o corpo dela não foi encontrado, apesar das extensas buscas realizadas pela polícia na região de Bananeira, Paraíba. Vale ressaltar que as buscas não foram realizadas nos condomínios e resorts de luxo da cidade. Existem diversas especulações sobre o que pode ter acontecido com Ana Sofia, incluindo a possibilidade de ela ter sido morta ou levada para outro estado ou país. No entanto, a polícia encerrou a investigação, alegando que não há mais o que fazer sem o corpo. Eu acredito que é prematuro afirmar que o caso está encerrado, como foi divulgado pela polícia. Não estou defendendo Tiago, o principal suspeito, mas questionando a investigação. Ao longo dos últimos meses, fiz considerações com base nas informações públicas disponíveis. Sempre mencionei que havia informações não divulgadas, o que é comum em investigações policiais. Recentemente, a polícia realizou uma coletiva de imprensa sobre o caso, na qual estavam presentes delegados, peritos, policiais militares e bombeiros que trabalharam no caso. Vou trazer os pontos principais dessa coletiva. O primeiro ponto é que o corpo encontrado é de Tiago Fontes. Segundo a polícia, ele cometeu suicídio, enforcando-se com um cadarço de sua bermuda. O corpo foi encontrado em uma cama improvisada, ao lado de uma garrafa de bebida alcoólica. O corpo estava em uma posição sentada, o que é possível mesmo em casos de suicídio. A mandíbula estava faltando, provavelmente devido a animais presentes na mata. No entanto, não há relatos de urubus na área antes do corpo ser encontrado. Apesar do avançado estado de decomposição, as falanges dos dedos estavam intactas, o que possibilitou a identificação por meio de impressões digitais. O DNA também foi coletado para análise em laboratório. O segundo ponto abordado na coletiva foi o conteúdo dos celulares e computadores de Tiago. Segundo o delegado, os celulares foram formatados duas vezes em momentos cruciais da investigação. Foram encontradas pesquisas relacionadas a corpo em decomposição, corpo saponificado, tempo que o DNA fica em um fio de cabelo, entre outras. Também foram encontradas pesquisas sobre como apagar imagens de câmeras de segurança. Tiago tinha uma extensa busca por casos de crianças mortas com o corpo ocultado, o que chamou a atenção da polícia. Além disso, ele pesquisou casos relacionados ao delegado responsável pelo caso e questões pessoais. O terceiro ponto diz respeito às testemunhas oculares. Várias testemunhas afirmaram ter visto Ana Sofia antes da casa de Tiago, mas cinco delas não a viram saindo da casa. Tiago também teria tentado manipular e coagir testemunhas a não revelarem o que viram. No entanto, isso não foi motivo suficiente para sua prisão em flagrante. O quarto ponto é que ninguém dentro da casa sabia quem entrou na residência. Isso levanta suspeitas sobre a filha, a babá e até mesmo Tiago, pois ninguém soube identificar a pessoa que entrou na casa naquele dia. O quinto ponto importante é que a polícia afirmou que ninguém da família de Ana Sofia está envolvido no caso. A esposa e a filha de Tiago teriam sido manipuladas por ele, assim como a babá. O sexto ponto trata das imagens das câmeras de segurança. Não há uma imagem nítida de Ana Sofia entrando na casa de Tiago. A polícia baseou-se em cálculos de velocidade da caminhada e altura da figura que entrou na residência para afirmar que se trata de Ana Sofia. No entanto, pericialmente, não seria possível afirmar com convicção que é ela. Mas, levando em consideração todos os elementos coincidentes, a equipe investigativa teve convicção de que se trata de Ana Sofia. O sétimo ponto diz respeito. A polícia afirmou que não encontrou evidências conclusivas de um possível sequestro. Não há registros de ligações telefônicas ou mensagens suspeitas. Além disso, não foram identificadas movimentações financeiras incomuns nas contas de Ana Sofia ou de Tiago. O oitavo ponto abordado na coletiva foi a análise do terreno e da casa de Tiago. Os cães farejadores indicaram a presença de sangue humano em alguns pontos da casa, mas os testes laboratoriais não conseguiram identificar a quem pertencia ao sangue. Além disso, vestígios de sangue foram encontrados em um galpão próximo à casa de Tiago, mas novamente não foi possível determinar a origem do sangue. O nono ponto se refere às contradições nos depoimentos de Tiago. Ele deu versões diferentes sobre o que aconteceu naquele dia, o que colocou em dúvida sua credibilidade. Além disso, ele apresentou comportamento suspeito durante as investigações, tentando fugir da cidade e apagando evidências dos seus dispositivos eletrônicos. Por fim, o décimo ponto mencionado na coletiva diz respeito à possibilidade de existirem cum precisou pessoas envolvidas no desaparecimento de Ana Sofia. A polícia não descarta essa hipótese e continua investigando possíveis conexões de Tiago com outras pessoas. É importante ressaltar que essas informações são baseadas nas declarações da polícia durante a coletiva de imprensa. Vou descrever com mais detalhes cada ponto abordado na coletiva de imprensa sobre o caso do desaparecimento de Ana Sofia. 1. Identificação do corpo de Tiago Fontes. A polícia confirmou que o corpo encontrado pertencia a Tiago Fontes, o principal suspeito no caso, ele teria cometido suicídio, enforcando-se com um cadarço de sua bermuda. O corpo foi encontrado em uma cama improvisada, ao lado de uma garrafa de bebida alcoólica. Apesar do avançado estado de decomposição, as falanges dos dedos estavam intactas, o que possibilitou a identificação por meio de impressões digitais. O DNA também foi coletado para análise em laboratório. 2. Análise dos dispositivos eletrônicos de Tiago. Durante a investigação, a polícia analisou os celulares e computadores de Tiago. Foi constatado que os celulares foram formatados duas vezes em momentos cruciais da investigação. Foram encontradas pesquisas relacionadas a corpo em decomposição, corpo saponificado, tempo que o DNA fica em um fio de cabelo, entre outras. Também foram encontradas pesquisas sobre como apagar imagens de câmeras de segurança. Tiago tinha uma extensa busca por casos de crianças mortas com o corpo ocultado, o que chamou a atenção da polícia. Além disso, ele pesquisou casos relacionados ao delegado responsável pelo caso e questões pessoais. 3. Testemunhas oculares. Várias testemunhas afirmaram ter visto Ana Sofia antes de ela chegar à casa de Tiago. Mas cinco delas não a viram saindo da casa. Isso levanta suspeitas sobre o que pode ter acontecido com ela dentro da residência. Além disso, Tiago teria tentado manipular e coagir testemunhas a não revelarem o que viram. 4. Identificação da pessoa que entrou na casa. Ninguém dentro da casa soube identificar a pessoa que entrou na residência no dia do desaparecimento de Ana Sofia. Isso levanta suspeitas sobre a possível participação de terceiros no caso. 5. Exclusão da família de Ana Sofia. A polícia afirmou que nenhum membro da família de Ana Sofia está envolvido no caso. A esposa e a filha de Tiago teriam sido manipuladas por ele, assim como a babá. 6. Análise das imagens de câmeras de segurança. As imagens das câmeras de segurança não apresentam uma imagem nítida de Ana Sofia entrando na casa de Tiago. No entanto, a polícia baseou-se em cálculos de velocidade da caminhada e altura da figura que entrou na residência para afirmar que se trata de Ana Sofia. Apesar disso, a análise pericial não pode afirmar com certeza absoluta que era ela. 7. Possibilidade de cúmplices ou pessoas envolvidas. A polícia não descarta a possibilidade de existirem cúmplices ou pessoas envolvidas no desaparecimento de Ana Sofia. Continuam sendo investigadas possíveis conexões de Tiago com outras pessoas. Esses são os principais pontos abordados na coletiva de imprensa divulgada sobre o caso do desaparecimento de Ana Sofia. Lembre-se de que essas informações são baseadas nas declarações da polícia durante a coletiva. E a investigação pode evoluir com novas informações no futuro. Com base nas informações fornecidas, é possível realizar uma análise preliminar sobre o caso do desaparecimento de Ana Sofia. No entanto, é importante ressaltar que a análise é limitada, uma vez que a investigação ainda está em andamento e as informações disponíveis são parciais. O caso apresenta elementos intrigantes e perturbadores. A descoberta do corpo de Tiago Fontes, o principal suspeito, levanta a possibilidade de que ele possa ter sido responsável pelo desaparecimento de Ana Sofia. O fato de Tiago ter cometido suicídio e ter encontrado-se em estado avançado de decomposição sugere um possível sentimento de culpa, ou intenção de ocultar evidências. As pesquisas encontradas nos dispositivos eletrônicos de Tiago, relacionadas a corpos em decomposição, métodos de ocultação de evidências e casos de crianças mortas, são alarmantes e levantam, suspeitas sobre sua possível ligação com o desaparecimento de Ana Sofia. A formatação dos dispositivos em momentos-chave da investigação também indica uma tentativa de ocultar informações relevantes. A presença de testemunhas oculares que afirmam ter visto Ana Sofia, antes de ela chegar à casa de Tiago, mas não a terem visto saindo, gera uma forte suspeita, sobre o que pode ter acontecido dentro. Da resistência, essas contradições nos depoimentos, e a suposta manipulação de testemunhas por parte de Tiago, levantam questões sobre sua credibilidade, e sua possível tentativa de encobrir o ocorrido. A entrada de uma pessoa não identificada na casa de Tiago no dia do desaparecimento indicamento de Ana Sofia, a possibilidade de envolvimento de terceiros no caso. Isso sugere a existência de uma rede de pessoas que poderiam estar relacionadas ao desaparecimento, o que requer uma investigação mais aprofundada para identificar e esclarecer essas conexões. No entanto, é importante ressaltar que essas são apenas observações preliminares, e que a investigação precisa ser conduzida de forma minuciosa e imparcial, para evitar conclusões precipitadas. A polícia está trabalhando para coletar mais evidências, entrevistar testemunhas adicionais, e analisar todos os detalhes relevantes, para obter uma compreensão mais clara dos eventos que levaram ao desaparecimento de Ana Sofia. A resolução desse caso requer uma investigação cuidadosa, colaboração entre as autoridades competentes, e o apoio da comunidade. É essencial aguardar os resultados oficiais da investigação, para obter uma compreensão mais completa e precisa do que realmente aconteceu com Ana Sofia. Com base nas informações fornecidas, é importante ressaltar que não é possível tirar conclusões definitivas sobre o caso do desaparecimento de Ana Sofia, pois a investigação ainda está em andamento. No entanto, podemos destacar algumas observações e possíveis cenários com base nos pontos abordados. 1. Suspeitas sobre Tiago Fontes A descoberta de que o corpo encontrado pertencia a Tiago Fontes, juntamente com seu suicídio, o coloca como o principal suspeito no caso. Suas ações, incluindo a formatação dos dispositivos eletrônicos, pesquisas perturbadoras, e comportamento suspeito durante as investigações, levantam suspeitas sobre sua possível participação no desaparecimento de Ana Sofia. 2. Possível envolvimento de terceiros A presença de uma pessoa não identificada, que entrou na casa de Tiago, no dia do desaparecimento de Ana Sofia, sugere a possibilidade de envolvimento de terceiros. No caso, isso pode indicar que Tiago não agiu sozinho, mas é necessário aguardar mais informações e evidências para confirmar essa teoria. 3. Contradições nos depoimentos e manipulação de testemunhas As contradições nos depoimentos de Tiago e sua tentativa de manipular testemunhas, levantam dúvidas sobre sua credibilidade, e sugerem que, ele pode estar escondendo informações cruciais sobre o que aconteceu com Ana Sofia. 4. Investigação em andamento É importante ressaltar que a polícia continua investigando o caso, e buscando novas evidências que possam esclarecer o desaparecimento de Ana Sofia. A possibilidade de existirem cúmplices ou pessoas envolvidas ainda não foi descartada, e outras peças do quebra-cabeça podem surgir à medida que a investigação avança. É fundamental aguardar informações adicionais e resultados mais conclusivos das investigações, para tirar qualquer conclusão definitiva sobre o caso. A polícia está trabalhando diligentemente para esclarecer o desaparecimento de Ana Sofia, e trazer justiça para sua família. Acompanhar as atualizações oficiais, e confiar nas autoridades competentes, é esencial para obter informações precisas e confiáveis sobre o caso. O caso de Ana Sofia continua sendo investigado, e novas informações podem surgir no futuro. Recomenda-se acompanhar as notícias atualizadas e fontes confiáveis, para obter informações precisas sobre o caso.